Você é nutricionista e atende pacientes que não conseguem seguir o tratamento nutricional prescrito por você por questões emocionais, pacientes que comem demais para aliviar o estresse, aliviar a carência ou a frustração, entre tantas outras questões que podem acontecer, pacientes que fazem da comida uma válvula de escape para lidar com suas questões, com seus problemas, que têm dificuldade para mudar os hábitos alimentares, se você passa, né, se os seus pacientes passam por questões assim, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma simples, natural e ao mesmo tempo muito efetiva para você conseguir ajudar os seus pacientes a melhorar a relação com a comida e consequentemente aumentar a adesão ao tratamento nutricional que você prescreve. Você mais do que ninguém sabe o quanto as emoções impactam na alimentação, o comer emocional. Comer é uma forma muito acessível de prazer, de conforto e é preciso saber lidar bem com isso para não cair em vícios alimentares, compulsões ou ter o hábito de sempre comer demais, não conseguir seguir uma dieta adequada, não conseguir fazer boas escolhas alimentares. E muitas pessoas usam a comida como uma forma de compensar um sofrimento, sentir conforto após estresse, após uma frustração, uma discussão. Outras pessoas são muito rígidas com seu comportamento, muitas vezes muito restritivas, podem acabar também oscilando entre extremos ou é 100% saudável ou chuta o balde. E por causa desses comportamentos que eu estou trazendo aqui ou muitos outros, essas pessoas podem acabar ficando doentes ou tendo excesso de peso, problemas com autoestima e precisando mudar esse cenário. Eu imagino que você receba no seu consultório pessoas que passam por situações assim e quando elas chegam até você sabem que vão precisar mudar hábitos alimentares, só que nem sempre elas estão preparadas emocionalmente ou mentalmente para essa mudança. Você já atendeu pessoas assim? E quando você ajuda os seus pacientes a ter um estado mental mais positivo e a lidar melhor com as emoções, fica muito mais fácil eles seguirem o plano alimentar prescrito por você. Então, por exemplo, quando você ajuda os seus pacientes a transcender uma carência, a preencher o vazio da carência, ou aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, se sentir mais alegre, se manter motivado ao longo do tratamento nutricional, ou tornar-se mais aberto, mais flexível às mudanças. Então, quando você consegue ajudar os seus pacientes a se sentir bem, a ter uma forma, um estado mental mais positivo, uma forma de ver a vida, os desafios, as questões de uma forma mais positiva, tudo isso impacta demais nos resultados do seu trabalho e também, claro, você pode transcender isso para outras áreas da vida, né? Então, além de melhorar, ajudar os seus pacientes a melhorar a relação com a comida, conseguir seguir uma dieta de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa, também você poder ajudar esse paciente a ser mais produtivo no trabalho, a melhorar os seus relacionamentos, se sentir melhor com ele mesmo. E é aí que a terapia floral pode te ajudar demais no teu trabalho, de uma forma bem significativa, somar forças no teu trabalho, no teu servir, onde você consegue, com essa terapia, proporcionar mais saúde mental, mais saúde emocional para os seus pacientes e ajudar eles a melhorar a relação com o alimento ou tantas outras questões na vida, como eu comentei agora. E uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui para você, né? No contexto dos florais, da terapia floral, é que os florais tratam pessoas. Talvez você já tenha aprendido sobre florais, talvez você está chegando agora nesse mundo e tenha interesse em saber mais. Então, é bem importante você compreender que não existe floral para emagrecer, floral para convulsão, floral para ansiedade. Não existe floral para problema. O floral, ele sempre vai tratar a pessoa, ele vai tratar as causas que levam a pessoa a ter o problema e, por isso, os florais são tão efetivos. E, por exemplo, se você tiver dois pacientes com ansiedade, as causas dessa ansiedade entre eles podem ser bem diferentes. E aí você vai poder tratar de forma personalizada cada um dos seus pacientes, de acordo com as questões emocionais, de acordo com o estado mental, as causas que eles apresentam e, assim, ajudá-los de uma forma bem significativa, bem efetiva na raiz do problema. E eu estou falando aqui de floral, de floral, mas, afinal, o que são florais e como eles funcionam, como eles agem no nosso corpo, né? Como eles agem em cada pessoa que faz uso deles. Então, a gente pode conceituar o floral como essências naturais feitas com flores silvestres específicas, né? Escolhidas uma a uma pelo Dr. Ba, o criador dos florais. E cada um dos florais, ele atua numa emoção ou num estado mental específico. Eu trouxe aqui alguns exemplos de florais de Bá. Existem 38 florais do sistema floral de Bá e o Rescu, que é o remédio emergencial, é um floral composto que ajuda para crises, para emergências. Então, mas aqui eu trouxe cada um desses cinco florais, né? Para ilustrar, para exemplificar. Então, por exemplo, o floral de Bá Willow, ele vai tratar mágoas. Claro que aqui é o ponto principal, né? O floral, ele é muito mais amplo do que essas questões específicas, mas é a essência dele. Então, o floral de Bá Willow, ele ajuda demais aquelas pessoas que são muito magoadas, ressentidas, vitimistas também. Já o floral de Bapain, ele vai ajudar a pessoa a tratar a culpa, o senso de não merecimento, entre outras questões, porque ele vai desenvolver, ajudar na pessoa a desenvolver o auto-perdão. Por outro lado, o Mímulus é um dos florais do grupo do medo. Então, ele vai ajudar a tratar os medos conhecidos, né? Enfim, aqui eu estou trazendo alguns exemplos para você entender. E aí, conforme o contexto de cada um, você vai poder indicar os florais que faz sentido para cada pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma sensação de incapacidade, por exemplo, um paciente seu, nossa, eu acho que não vou conseguir seguir essa dieta, sabe? Ele tem uma sensação de incapacidade, acha que não vai conseguir. O floral de Balarche, ele traz autoconfiança, ajuda, né? Para muitas situações nesse contexto, né? Quem tem sentimento de inferioridade, baixa autoestima, é um floral que trabalha muito essas questões. E, finalizando aqui os exemplos, né? A gente tem o floral de Barredar, que ele é um floral que trabalha muito contextos de carência, de vazio interior. Então, é um floral que pode ajudar muitas pessoas também, né? Que acabam descontando na comida em virtude de uma carência. Então, aqui são alguns exemplos para você compreender como que os florais, né? Sobre os florais e também como você pode ajudar pacientes que sofrem com alguma questão, alguma emoção, como uma dessas aqui que eu trouxe. E uma outra questão muito importante para eu falar para você, né? Para você aprender, para você saber, é que o floral, ele não age diretamente no corpo físico. O floral, ele age no campo sutil. Mente, emoções, a nossa energia, não age diretamente no corpo físico. Ele não vai interagir nas moléculas, nas células. E por isso, também, os florais, eles são muito seguros para a gente utilizar. Eles não têm contra-indicações, não têm efeitos colaterais. Então, a gente pode utilizar, indicar eles em qualquer idade. Pessoas que, por exemplo, estão passando por alguma doença, por algum tratamento. O floral, ele não vai interferir em nada disso. Muito pelo contrário, ele vai ajudar a pessoa a se sentir bem. Ajudar a pessoa a ter mais positividade. Entre outras questões, né? A gente é muito mais amplo. Ajudar a pessoa a tratar as emoções, tratar o estado mental. E isso ajuda demais. Seja na saúde, né? Por isso que, indiretamente, o floral, ele vai atuar no corpo físico também. Pode ajudar a pessoa, por exemplo, a aumentar a imunidade. Ajudar até mesmo a curar uma doença com fundo emocional. Ajudar a pessoa a se sentir com mais vitalidade, mais disposição, mais ânimo. Então, a gente sente o efeito do floral no corpo também, mas ele age no nosso campo sutil, não diretamente no corpo. E uma outra coisa importante, com relação à atuação, à forma que o floral age. Então, ele vai agir no contexto das polaridades, né? Na nossa experiência aqui, nossa experiência humana, tudo é a nível de polaridades. Então, a gente tem a luz e a sombra, o seco e o molhado, o frio, o quente, e nas emoções, né? Em tudo é dessa forma. Então, por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos, né? O que o floral traz? O que o floral age, né? E a gente sempre tem que pensar que ele vai agir, ele vai ajudar a pessoa a desenvolver a virtude oposta ao problema que ela apresenta. Então, por exemplo, o mímulos, ele trata o medo que a pessoa sente, não combatendo esse medo, mas despertando na pessoa virtudes como segurança, como coragem, e aí a pessoa consegue facilmente transcender esse medo. Ou o pine, que eu comentei há pouco com você. Ele é um floral que trata a culpa, né? Eu digo que o pine tira a culpa com a mão, é por ele despertar a virtude do auto-perdão. Então, a pessoa se perdoa, ela não sente mais culpa, ela aceita a situação, se perdoa, e isso faz muita diferença, né? Toda diferença, na verdade, na vida de uma pessoa que passa por uma situação como essa. E agora, para ficar bem claro como que essa terapia pode, como você pode, na verdade, integrar essa terapia no teu trabalho, eu quero trazer aqui o passo a passo de como integrar os florais nas suas consultas. Então, uma questão importante para a gente compreender é que tem diferentes formas de atender com florais. Não tem um formato único estabelecido, tem que ser dessa forma. Isso é muito legal também dessa terapia, porque a gente pode adaptar ela conforme o nosso trabalho. E você pode atender com os florais, tanto de forma presencial, quanto de forma online. Então, aqui eu trouxe alguns formatos de atendimento. A gente tem a escolha intuitiva, por exemplo, que é um dos formatos que eu mais gosto para começar, ele é o mais simples, é o mais fácil, porque o próprio paciente, ele vai escolher os florais da fórmula dele através da conexão com a imagem das flores. É uma questão de conexão com o sentir. Essa é a questão sutil. Então, é muito especial, é muito bonito, assim. E talvez você possa estar duvidando, será que isso aqui funciona? Mas quando a gente faz na prática, é incrível o quanto funciona. E até mesmo os mais céticos, quando se abrem para tudo isso, eles se surpreendem positivamente, de uma forma muito especial. E tem também o formato de atendimento por questionário, que é um formato muito legal, inclusive, para quem está começando, onde você envia o questionário online para o teu paciente, e ele, então, responde perguntas específicas. Então, através das respostas dele, você vai avaliar o caso e vai elaborar a fórmula. Então, é um formato muito bom para você atender online, a distância, sem horário marcado. Então, você pode incluir esse formato no teu trabalho, agregar valor, atender de uma forma integrativa, e você pode, por exemplo, encaminhar o questionário para o teu paciente, e você avaliar em outro momento a questão dele, elaborar a fórmula, estudar, muito bom, como eu falei para quem está começando, e encaminhar a fórmula floral para ele. E também a gente tem a escuta terapêutica, são alguns dos formatos que a gente tem para atendimento, e essa escuta terapêutica, ou anamnese, que imagino que você faça anamnese nos teus atendimentos, nas suas consultas, pergunta, conversa, quer saber mais sobre o teu paciente, os seus hábitos alimentares, suas preferências, para que você possa elaborar a dieta, o tratamento nutricional. Então, aqui você pode incluir nas perguntas, na anamnese que você já faz na tua consulta, algumas perguntas específicas aqui para entender se você ainda não faz esse tipo de pergunta, para entender as questões emocionais dos teus pacientes. Se você já faz, você pode simplesmente associar isso com o floral, quando você aprende sobre cada floral, ou então você pode agregar, integrar algumas perguntas, e então, a partir dessa compreensão sobre o estado emocional, o estado mental do teu paciente, as dificuldades que ele enfrenta para seguir, para fazer uma mudança alimentar, para seguir uma dieta ou alguma situação nesse contexto, que possa prejudicar o andamento do tratamento, então você vai elaborar, a partir dessa compreensão, dessa conversa, você vai elaborar essa fórmula floral para encaminhar para ele. E aqui, eu trouxe para você um exemplo de atendimento com a escuta terapêutica, com essa anamnese, com essa conversa aqui com o paciente. Então, primeiro passo, a avaliação, a anamnese. Então, você identificar as emoções, identificar os estados mentais que possam dificultar a adesão à dieta, como, por exemplo, uma impulsividade, um estresse, uma ansiedade, tristeza, carência, ou, enfim, né? Você pode tanto focar na questão do tratamento nutricional ou abrir para outras questões, depende como você quer dar andamento no teu trabalho, né? Você pode utilizar o floral de diferentes formas no teu trabalho, tanto ajudar especificamente na questão do tratamento nutricional, quanto abrir e ajudar esse paciente em outras situações também. Então, depois que você avaliou esse paciente, identificou as questões, né? As necessidades emocionais, as questões, os padrões ali a serem trabalhados, você vai, então, a partir do conhecimento sobre cada floral, associar, né? Escolher o floral para ajudar essa pessoa, para tratar de forma específica essa pessoa, né? As suas causas, enfim. Então, selecionar os florais certos para cada caso. E aqui, uma coisa muito, né, que eu quero trazer aqui para você também, é que você pode tanto manipular o floral para entregar para o teu paciente, ou você pode simplesmente encaminhar uma indicação terapêutica de fórmula floral para ele mandar manipular em uma farmácia de manipulação. Essa indicação terapêutica, ela é muito semelhante a uma prescrição médica, uma prescrição que um profissional da saúde faz. Mas aqui na terapia floral, a gente chama de indicação terapêutica. Então, você pode encaminhar essa indicação para o teu paciente e ele vai numa farmácia de manipulação manipular o floral. Então, é muito tranquilo você incluir essa ferramenta no teu trabalho. E também, claro, além de elaborar a fórmula, né? Avaliar e elaborar a fórmula, também é muito importante você trazer orientações para esse paciente, né? Explicar como utilizar o floral corretamente, como armazenar ele corretamente, sobre o processo terapêutico que envolve auto-percepção, que envolve autoconhecimento. Então, é importante trazer essas questões também. E, claro, acompanhar esse paciente, né? Terapia floral é processo, essa melhora de dentro para fora que a pessoa vai se trabalhando, ela vai melhorando. Então, é muito importante que você também acompanhe os resultados emocionais, os resultados, né? As mudanças dos padrões mentais, da forma da pessoa enxergar as coisas. E também, nessa evolução, né? Ao longo dessas mudanças, a pessoa vai mudando as necessidades do floral. Então, é muito importante que você saiba acompanhar esse paciente no quesito, né? No contexto da terapia floral. E adapte a fórmula conforme as necessidades, né? Geralmente, a gente faz avaliações mensais com esse paciente para troca da fórmula floral. Então, todos os meses você recebe esse paciente para avaliar a fórmula floral, que você pode, né? No mesmo atendimento que você, se você recebe esse paciente mensalmente, você pode incluir a avaliação do floral e adaptar a fórmula sempre que necessário. E uma outra coisa também que você pode fazer é incluir o floral na sua consulta, né? Como eu estou trazendo aqui. Ou ainda você fazer um novo atendimento para esse mesmo paciente focado exclusivamente nessa terapia. Então, você pode escolher a forma que você quer trabalhar, da forma que você se sente melhor, da forma que é melhor para os seus pacientes, que você vê a melhora do andamento do teu trabalho. Então, é muito livre aqui. Claro que a gente tem que seguir alguns fundamentos básicos para a gente trabalhar com os florais, mas a gente é muito livre para utilizar e adaptar ele ao nosso trabalho. E agora, eu quero trazer aqui para você nesse vídeo alguns exemplos de florais que podem ajudar os teus pacientes. Florais que você poderia indicar nos teus atendimentos para esses casos aqui, né? Claro que são alguns exemplos aqui, a gente vai avaliar cada caso, mas aqui, esse vídeo, nesse contexto educativo, né? Então, eu estou trazendo aqui para você, para você compreender como que o floral pode contribuir de uma forma muito especial no teu trabalho. Então, por exemplo, aqueles pacientes que sentem estresse, que são estressados, né? Seja no trabalho, com a família, situações da vida, e que isso acaba prejudicando o andamento de um tratamento nutricional. Então, por exemplo, aquele paciente, né? Como eu comentei, que sofre com estresse no trabalho, que chega em casa cansado, e para liberar a tensão, né? Descontar ali, querer encontrar um prazer, encontrar um conforto, né? Para descontar ali, liberar essa tensão, né? Do estresse, acaba descontando na comida. Então, por exemplo, um dia, esse paciente pede uma pizza. Né? Digamos assim, antes dele chegar até você, né? Ou ele não consegue seguir a dieta que você prescreveu, então, um dia, ele pede uma pizza. No outro, ele passa na padaria, compra aquele monte de coisas super gostosas, né? E nada saudável, quando é exagerado. Ou então, ele abre a geladeira e começa a comer sem parar. E se você tem um paciente com esse perfil na consulta, você pode fazer perguntas para ele, para entender mais sobre as causas desse estresse, e então, indicar florais específicos para ajudar ele a lidar com esse estresse. Tratar a raiz do problema, para que ele não precise descontar na comida. E aqui, eu trouxe alguns exemplos para ilustrar, para ficar claro, assim, para entender. Então, por exemplo, se esse estresse, né? Ele tem muito uma raiz de insegurança, um medo de ser demitido, ou não conseguir se posicionar e, no trabalho, dão mais tarefas do que é a responsabilidade dele. Então, por exemplo, o Larche, que é um floral que ajuda muito na questão da insegurança. O Mimulus, para a questão do medo de ser demitido. O Centauri, que é um floral que ajuda muito a trazer esse posicionamento, essa autovalorização, saber dizer não, saber colocar limites. Então, são alguns exemplos onde você vai compreender as causas emocionais, né? Ou padrões mentais ali que não estão legais, não estão alinhados, e que essa pessoa, por causa disso, está passando por problemas. Você compreende isso e indica os florais alinhados, né? Os florais mais indicados, os florais certos, né? Para cada caso, para ajudar essa pessoa de forma efetiva. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é no contexto da resistência às mudanças, né? Mudar, de modo geral, não é algo tão simples assim. A gente tem que querer mudar, a gente tem que estar aberto, tem que estar flexível. Então, por exemplo, um paciente resistente a mudanças, né? Aqui nesse exemplo. Há anos ele segue numa dieta inadequada, né? Uma dieta que não é favorável para uma saúde, né? Seja um excesso de açúcar, um excesso de gordura de má qualidade, muitos industrializados, come demais, exemplos, né? E por causa disso, ele acabou adoecendo. E ele se vê, então, obrigado a mudar a sua alimentação, né? Não é que ele quer mudar por livre e espontânea vontade, né? Por questões de saúde, ele tem que mudar. Então, nesse contexto, né? Talvez você tenha, você receba pacientes assim no teu consultório que acaba tendo dificuldade para mudar hábitos alimentares, dificuldade para seguir o tratamento nutricional, e acaba não vendo os resultados que gostaria, né? Então, esse contexto mais desafiador. E aqui eu trouxe alguns exemplos para que a gente poderia utilizar nessa questão, né? Claro que aqui são alguns exemplos, a gente tem que avaliar esse caso, entender as causas, né? Mas aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, dificuldade com mudanças, né? A gente pode pensar no walnut, que é um floral muito especial para ajudar nessa adaptação às mudanças, ou uma pessoa que tem um apego ao passado, um apego, por exemplo, à antiga dieta, né? Não quer mudar, não quer estar muito olhando para aquilo que foi, né? Ela quer seguir no seu hábito antigo. A gente pode pensar no floral Honey Suckle, né? Uma possibilidade aqui que é um floral para quem está muito conectado ao passado, né? Os seus hábitos, não quer mudar, não quer, não está aberto a mudanças, né? Para fazer diferente. Então, são aqui algumas possibilidades, e claro que tem muitas outras, né? Depende do contexto que a gente olha. Então, alguns exemplos aqui para ilustrar essas questões. E um outro ponto que acontece bastante, né? Nesse nosso mundo atual é a tal da preguiça de cozinhar ou a desorganização. Então, as pessoas, né? Que se desconectaram, não tem mais essa, né? Essa questão com o alimento, né? O alimento como essa fonte de nutrição, né? Muitas vezes buscam o alimento como somente de forma prazerosa, que é tudo muito prático, muito rápido. Então, acaba que se desconecta disso. E aí tem preguiça, sai que saco, tem que ir pra cozinha, ou tem dificuldade pra se organizar, pra saber os ingredientes, organizar a alimentação da semana, ir no mercado, ir na feira. Então, se você tem pacientes que tem essas questões, essas características, tem floral aqui pra ajudar, com certeza, né? Eu falo que pra todo e qualquer problema, vai ter florais que vão poder ajudar, com certeza, né? Porque o floral vai tratar esse mundo interno, essa natureza humana, né? Então, quando a gente alinha isso, a gente consegue ajudar pra todo e qualquer problema. Então, a questão com relação a comer de forma saudável, a maioria das pessoas, elas têm que se organizar, né? Ou pra fazer o seu alimento, ou que seja, né? Se ela vai almoçar fora, mas ela tem que cozinhar no jantar, ou enfim, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, quando ela quer comer de forma mais saudável, geralmente, ela vai fazer o seu próprio alimento. Então, comer de forma saudável implica em organização, né? Você ir no mercado, você ir na feira, você cozinhar, você ter determinação em fazer boas escolhas alimentares, né? Por exemplo, você vai num restaurante, né? Tem todas aquelas opções ali, então, você fazer boas escolhas alimentares, né? Muitas vezes, dizer não pra alimentos altamente palatáveis, então, toda essa questão. E muitas pessoas têm preguiça disso tudo, não se sentem motivadas pra seguir uma dieta mais balanceada, preferem muitas vezes pedir um iFood, né? Pela praticidade, ou comprar comida congelada também, né? Pela praticidade, pelo sabor também, pelos aditivos, né? Pelo sabor em decorrência, né? De aditivos, mas a gente sabe que isso não é algo favorável pra saúde, pra qualidade de vida. Claro que a gente tem um ponto aqui também, né? Muitas pessoas trabalham muito, sobra pouco tempo pra elas, e por isso que organização é muito importante. Então, essa pessoa, ela conseguir se movimentar de uma forma organizada, tendo foco, então, tudo isso, né? Quando a gente consegue ajudar a pessoa também a ter essas mudanças, isso faz bastante diferença na vida delas. Em casos como esse que eu trouxe aqui, o que você pode fazer? Você pode ajudar os seus pacientes a se abrir pras mudanças, a despertar o prazer de cozinhar, ou pelo menos aceitar a nova situação e fazer acontecer. Talvez, parar de ficar reclamando com a situação, ou ficar resistindo a situação, brigando com a situação, e aceitando, né? Se abrindo pro novo, e também tendo essa motivação pra fazer acontecer. Então, aqui eu trouxe o exemplo do floral Hornbeam. E esse floral, como eu digo, ele faz sucesso por onde ele passa, porque ele ajuda as pessoas a se organizarem no seu dia a dia, ajuda as pessoas a ter mais ânimo, a deixar de lado a preguiça e fazer o que precisa ser feito. E por causa disso, o efeito desse floral é muito visível na vida das pessoas, elas percebem muito a mudança. Claro que todos os florais são perceptíveis quando a gente faz um tratamento floral correto e tudo mais, né? Mas eu saliento esse floral aqui porque como ele traz essa questão da motivação, de você deixar de lado a preguiça e fazer acontecer, a pessoa, ela percebe que ela começa a fazer mais coisas na vida dela, que as coisas, que as ações, ela faz as coisas de uma forma mais leve. Então, isso ela percebe muito claramente. Então, indicar esse floral vai ser perfeito pros teus clientes que têm preguiça de cozinhar, procrastinam, não conseguem se organizar pra fazer as compras do mercado, uma outra sugestão, uma outra possibilidade floral aqui que pode contribuir demais com os teus pacientes. E o último exemplo que eu quero trazer aqui nesse vídeo é sobre a dificuldade de manter o autocontrole. Então, pacientes que têm muita dificuldade de se controlar quando veem um alimento, né? Que gostam muito, como, por exemplo, o famoso chocolate ou uma pizza, uma massa, salgadinho, docinho. Então, a pessoa, ou ela reduz, né? Claro, depende muito do tratamento nutricional que você está prescrevendo, tudo, né? Cada caso é um caso, mas, de modo geral, são alimentos que a gente vai, pelo menos, reduzir. Então, uma pessoa, por exemplo, que está acostumada a comer muito disso pode acabar tendo dificuldade pra se controlar nesse processo de mudança alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, o floral de bat cherry plum, que ajuda demais as pessoas que precisam manter o autocontrole. Então, é um outro floral aqui que pode fazer uma grande diferença pros teus pacientes, né? Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos, né? pontuais. E como eu já comentei antes, né? Pode ter certeza que pra qualquer problema que um paciente seu tiver, você vai poder indicar uma combinação de florais específica pra ajudar ele. Tanto no contexto específico da nutrição, quanto pra outras áreas da vida. Então, a terapia floral, essa terapia integrativa, ela vai te ajudar a melhorar os resultados dos seus pacientes, por exemplo, ajudar eles a seguir com muito mais leveza o tratamento nutricional, como a gente está conversando aqui, ajudar os seus pacientes a mudar hábitos alimentares com mais facilidade, manter a motivação e tornar mais prazeroso o período da dieta, sim, isso é possível, ou a reeducação alimentar, ou também ajudar a aumentar a adesão do paciente ao tratamento nutricional, evitar desistências ao longo do caminho, pra que você possa cuidar da saúde do teu paciente de modo integral, Tratar não somente o corpo, mas também a mente, as emoções, a alma, realmente trabalhar com florais é muito especial, os resultados são muito efetivos, e pra você que quer incluir essa terapia no teu trabalho, o que você precisa fazer? Então, você precisa aprender sobre a atuação de cada floral, como eu comentei, são 38 florais de bar e o remédio emergencial, então é importante que você aprenda sobre a atuação de cada um deles, também que você saiba avaliar esse paciente, no contexto da terapia floral, e conseguir indicar os florais certos pra cada caso, porque a gente tem que saber fazer um tratamento floral correto, pra que a gente tenha resultados, saber como atender as pessoas, a gente tem, como eu comentei também, diferentes formas de atendimento, eu trouxe aqui algumas, tem outras também, do mais simples, o mais avançado, então eu falo que é muito bom a gente começar pelas mais simples e ir crescendo até as mais avançadas, então é importante a gente entender como atender as pessoas e poder construir o nosso formato de atendimento, um outro ponto muito importante que todo mundo que trabalha com florais ou quer trabalhar com florais precisa saber, é a questão de contornar catarses, as catarses, elas têm um fundo muito positivo, que é trazer à tona questões, emoções, questões guardadas, resistências da pessoa, no tratamento floral, pode acontecer com algumas pessoas alguns desconfortos, seja um choro, vir à tona alguma questão, então é muito importante que a gente saiba como lidar com isso, saiba orientar os nossos pacientes, porque as catarses elas são muito positivas, não é o floral que causa a catarse, o floral ele mexe interiormente e se a pessoa tem algo internamente que ela reprimiu, que não está legal, o floral traz à tona para que isso possa ser olhado, possa ser curado, transcendido, então isso é muito positivo, só que pode gerar um desconforto, então é muito importante que a gente saiba sobre isso, que a gente saiba orientar adequadamente os nossos pacientes, que eles saibam que isso pode fazer parte, não é todo mundo que tem de modo algum, algumas pessoas têm e que isso é assim mesmo, que o tratamento não está errado e também muito importante a gente saber as estratégias terapêuticas para contornar essas catarses, então existem estratégias que a gente pode indicar facilmente para os nossos clientes, para os nossos pacientes e cessar as catarses ou reduzir as catarses, então isso também é muito importante. E também a gente saber acompanhar o paciente para que ele evolua com essa terapia, para que você saiba adaptar a fórmula floral sempre que necessário, saiba acompanhar esse paciente, tenha ferramentas também para que você saiba acompanhar esse paciente, então esses são os principais pontos aqui que você precisa fazer para incluir essa terapia tão especial, tão efetiva no teu trabalho. Eu tenho a formação floral onde eu ensino sobre tudo isso que eu acabei de falar e com a nossa metodologia você aprende na prática, que é a melhor forma e a mais efetiva para a gente aprender, nada de ficar meses estudando para então começar a indicar florais. Aqui o meu objetivo é te ensinar na prática, lá dentro da formação floral e também com a certificação que você recebe lá, você consegue incluir no teu conselho profissional a habilitação na terapia floral. E para deixar tudo ainda melhor, o estudo dos florais também é uma jornada muito bonita e muito efetiva sobre o autoconhecimento. Então quando a gente começa a aprender sobre cada floral, a gente se identifica com alguns deles ou com muitos deles, a gente começa a usar o floral também, a gente começa a trabalhar as nossas questões internas com essa terapia, então é uma jornada muito transformadora de autoconhecimento e claro, poder proporcionar também mais autoconhecimento, mais saúde emocional, saúde mental, qualidade de vida para as pessoas com essa terapia e também, claro, ajudar elas na saúde física, seja que a melhora da relação com a alimentação, melhora dos hábitos alimentares, assim como muitas outras questões, como melhora da imunidade, mais disposição e muitas questões aqui que o floral ajuda. E um outro ponto muito positivo é que é muito tranquilo trabalhar com florais, porque você não precisa ter o kit para você atender, o kit de florais, o kit completo, você não precisa comprar os florais, você pode sim manipular o floral para os seus pacientes, mas não precisa, então é muito fácil você começar e também com as ferramentas certas, você vai conseguir começar a atender logo. Essa é uma terapia natural, não tem riscos de prejudicar as pessoas, então a gente consegue trabalhar de uma forma muito leve com os florais e você pode atender tanto de forma presencial quanto de forma online, até mesmo sem hora marcada. E para você conhecer a formação floral e poder incluir essa terapia no teu trabalho, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Gratidão pela tua presença aqui e até a próxima.